Não, foge de nada, nós vamos cobrar. Derrubei um. Dois ou três, véi. Pode, véi. Derrubei dois. Derrubei um. Delega, delega tem. Derrubei. Tá aqui, tá aqui. Foi de base. Foi, foi de base. É hack, mano, o cara gritando. É hack, mano. Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Caralho. Ó, tem os caras aqui. É demais, meu parça. Aqui em cima tem, viu? Porra, tem uma caixa laranja no segundo andar. Mobileyef pegou. Peguei a caçada. Olha lá, olha lá, olha lá. Tô tomando, irmão. Cê é louco, eu fui olhar o mapa, véi. Olha que retardado. Tá na janela ali, deu uma bala nele só. Uma amarela. Meu Deus, mano. Fui olhar o mapa. Tô jogando por arma, véi. Gol, véi. Nossa, mano. Nossa, essa doze aqui é muito ruim. Vira pistola. Cê tá uma perda de pacote. Vira de absurda, mano. Não, é que tá de boa. Nossa, ou internet ruim, mano. Não tem nenhuma internet que eu consigo jogar bem, mano. Nossa, eu fico impressionado com essas internets sua, véi. É, mano. Troll chega, né, meu parceiro. Tinha dois em cima. Vou voltar a pegar minha vingança, hein, cara. Ali tem, no amarelo. No amarelo tem. Sempre tem um erro pra alguém. Ah, comei. Comei de dois. Tem dois caras aqui. Nossa, eu morri, mano. Três. Não, não. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Ah, cara. Vai, que não é um desastre. É, os caras que matam uma por partida, né? O cara ficou com um de vida aí, mano. Descendo aí, eu levo. Tá em choque, mano. Aqui eu levei um. Tá em choque? Levei dois. Tem mais um lá embaixo, ó. Tem mais um amarelo. Foi, foi. Derrubei, mano. É o cara que tinha me matado. Dei pra cá, mobilete. Eu dei. Peguei. Boa, boa. Eu ouvi muito de revés gay esse cara, mano. Muito de revés gay. Tá louco, véi. O que é revés gay? Tá com a boca aqui, indo. Tá com a boca aqui, indo, ó. Zeg lag é foda. Zeg lag é foda, véi. Pô, essa aí é nova. Foda-se. King é foda gulagem. Tem caçada aqui, não? Tem King. Ah, a gente já pegou. Ei, bora lá então, pô. Achei uma carona. Bora. Achei uma carona. Cara, 10 segundos, mano. Eu dou uma teletransportada, véi. Nossa, as fraquedas não abrem, véi. Ah, não é possível, mobilete. Você tá há 40 anos com o... Véi, eu já tô aqui de internet, mano. Tô aqui de internet, voltei pela internet. Cinco vezes. Os caras, ó. Pô, a perda de pacote de vocês tá quanto aí, mano? Aí sim, do blum. É nóis, mano. Pra mim, não. Não perda, perda de pacote, véi. Tá quanto tempo você, Legacy? Ô, tem gente, tem gente. Tem gente atrás. Tem gente base aqui, ó. Que isso, velho? Calma aí, Alex, eu não consegui entrar no carro, velho. Lagou, mano. Cadê, cadê os caras? Tô de trofizados. Caralho, velho. Será que ele tava PQD? Eu vi bem aqui assim, ó, no mapa. Eu vi a bolinha bem aqui assim no mapa. Esse é o todo Braia. Travei a porta do... Tomei tiro. Tá ali, ó, tá ali, ó. Tá ali, ó. Voltaram, voltaram. Dei um dano nos caras. Vai correr. Correu. Tá indo pra frente. Tem dois aqui, Legacy. Você levou algum ou não? O cara atrás, velho. Que susto. Cadê os caras? Tem mais um, velho. Não tem? Boa, boa, boa. É os retardadão que me matou, velho. Esses mesmo, velho. Tô todo perdidinho. Agora sim, a gente pega o carro e vai embora. E aí, Zica, mais um salve. Comprar escudo e pegar uma caçada ali, velho. Vai, te cancelo, mano. Tá mais rápido, né, mano? Mais rápido. Comprar escudo e pegar uma caçada ali, velho. Primeira live que assisto. Que isso, Duga? É nóis. Tamo junto, velho. Ó, vou dropar uns escudos aí no chão, hein? Olha, homem. Vocês pegaram? Ó, o Black tem? Pra que essa é o Black? É pra pegar a caixa? É, dropei, dropei, velho. Aí, é pra pegar o quê? Vocês não pegaram a caixa? Não, não dava pra pegar a caixa. O cara não caiu. Tá na vida, tá na vida. Morreu. Acabou, boa. Deu oito e quinhentos. Bora pegar a caçada ali e a gente vai. Mas era pra ter comprado a caixa, velho. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Mim quinhentos, pô. Aê, cara. Nossa, que cagada, mano. Eu presencio de Deus, mano. Eu presencio de Deus, caralho. Ô, frisado, não sei, velho. Cara, muito obrigado pelo resub, mano. Tamo junto demais. Deus mandou esse cara pra gente matar, velho. Deus mandou, mano. Abração. Deus mandou esse cara. Essa vez eu vou pegar a classe certa, velho. Vamos matar alguém desse jeito, velho. Bora, guys. Bora, guys. Bora, guys. Tá, mano. Cadê o Xande pra dar banho esse bot aí agora no chat, velho? Porra. Aí é foda, viado. Aí é foda. Só tem um mod pra todo mundo. Todos. Leve o gato até na vida. Cabrito! 2,45 de segundo tempo. Que isso, Bruno? Beijão, velho. Caralho. Cabritão chegou aí. O mito. Cabritão chegou, velho. O lendário mod intermitente. É o mito, filho. Mod intermitente, velho. É mod? Bora, 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 bora. Nossa, mano. Alguém aí tem trofe só pra gente não ser explodido? Só pra que eu vi ele regular, velho. Ah, já tá com trofe aí. Agora que eu vi. Já tá com trofe. Aí, mano. De provisão, velho. Pelo de pacote, 20% do padrão, velho. Bora. Isso também tá, velho. Eu destruí o trofe. Caralho. Bota o outro aí, bota o outro aí, Shant. Você deu um tiro nele, né, safado. Ele bateu nele. Ele passou uma sufaquinha, velho. Meu Deus. Seguindo por aqui. Seguindo por aqui. Seguindo jogar além de sniper. Para que isso não dá com um corpo. Um corpo. Mano, os caras vão estar aqui em cima, velho. Na frente aqui, ó. Que isso? Pulei já. Pulei, pulei. Dentro da casa. Dentro da casa. Nossa, embala, velho. Puta, que pariu. Tirei o escudo desse aí. Tem mais um em cima. Tem mais um em cima. Derrubi um. Tem um lá fora. Tem mais um fora, velho. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá os dois aqui. Tá os dois aqui. Finalizaram, velho. Caralho, vacilei demais, velho. Vai, vai, cara. Acabou, velho. Vai, vai, corre. Já era. Morreu todo mundo, velho. Caralho, velho. Entendi, Paulo. Acabou o jogo, galera. Eu travei a porta, mal. Caralho. O Bré travou, velho. Caralho, nem fudemos. Ah, já travei. A gente travou. Travei a porta, hein, mal. Ai, meu Deus do céu, velho. Vai lá, curva. Lendário curva. Vou ficar parado. Errou! Errou! Ai, filho da puta! Que isso, mano? Porra, meu. Escopizão de HDR, mano. Olha que desgra... Nossa, o cara me deu... Caralho, o cara usou o comando do MW2, mano. Tá ligado? Deu a KS de soco, velho. Comando do MW2, você usava a faca 3 metros de distância, o cara dava um turbo, assim, ó. Aí, meu, eu caí na caixinha, eu caí na caixinha, velho. Só vai. Nossa, tem cara caindo aqui, velho. É, fodeu. Ó, cai na caixinha, depois cai aqui, ó. Nessa missãozinha, dá pra resolver alguém virar. Cara, eu já vou dar uma brecha lá de cara no chão, velho. E aí, pra caralho, mano? Não é? E aí, todo mundo morreu, velho. Olha, graças, me ligu isso, pô. Tranquilo, caralho. Pode. Ó, direita sua, direita sua. Direita, direita, direita. Direita, aí. Aí. Não, não. Vai reta aí. Corre, corre pra frente. Aí, ele caiu nesse prédio aí, ó. Ó lá, mais um aí, ó. Não, não tô vendo, tô vendo, tô vendo. Eles tão descendo tudo aí, ó. Usa o sensor pra você ter certeza. Tá subindo, tá vendo? É lá. Nossa! Quatro! Caralho! Mano, vai, não vai não. Não vai não, não vai não. Não vai não, velho. Você tem 60 balas, mano. É, eu não tô aí, moleque. Ó, um lootzinho aí. Ô, 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 ô. Mano, pega esse LMG do chão aí, você tá de pila de secundária, não é? Nossa, o tanto de loot! Caralho! Aí, fechou, mano. Puta, mas vai ser quatro contra eu, mano. Tinha que ter mais um C4, velho. Aí, dava pra levar. Eu vou tentar, vou tentar, velho. Vai tentar? Nossa. Vai no shill, vai no shill. Vê se eles estão aí ainda. O shill, meu, velho. Ô, velho, você tem que mirar na direção deles, meu, velho. É, tem que ficar... É. Não, olha pra parede aí. Olha pra parede e puxa o bagulho. Não, tô vendo, tô vendo ele já, olha lá, olha lá. Uh, eles estão lá no final. Pode ir, mano, pode ir. Pode ir, só não ruxa na porta. Não ruxa na porta. Popa de novo, popa de novo. Não, mobilete! Aí, aí, aí. Os caras pularam. Eles pularam, velho. Nossa, velho. Ah, não, nem é possível. Não, não, nem é possível. Comer, 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 comer. Olha lá eles. É uma pilada na cara deles, meu, velho. Finaliza, se foda, mobilete. Pilada no ar, mano. Que porra é isso, mano? Pilou os caras no ar, mano. Um pila da massa. Nossa senhora. Caralho! O mito! O deus! O deus! Nossa, ainda não deu dinheiro pra trazer, velho. Cadê, velho? Cadê, velho? Vou sair daqui, vou sair daqui. Vaza, vaza daí, vaza daí. Acabou, mano. Pega aqui, velho. Ó, pega, pega um carro e pega assim só. Tô me ligando de graça, velho. Beleza, velho. Ai, ai, velho. Caralho, velho. Que sorte, mano. Aí sim, o Arouf. Nossa, já tá tudo looteado aqui, velho. Topo demais, velho. Ah, vou teus pauzinhos. Não tinha, mano. Dá uma olhada aí, velho. Se tem um carro aqui perto. Também tem esse dash. Pois é, velho. Os caras dão um turbo. Ah, beleza. Aê. Calma aí, velho. Liquidação. Caralho, você é muito cagão, velho. Não tem lógica. E a gente já cai tudo na caixa agora. Compre todo mundo, solta avante. Caralho, mano. Ó, os caras pegaram o mobilete, mano. Ô, mobilete, marca os caras aí. Marca os caras aí. Marca os caras. Você tá morto mais perto. Tá ali, tá ali, ó. Boa, boa, boa. Não, foge de nada. Nós vamos cobrar. Caralho, vocês caíram primeiro que eu tomo, velho. Bretel, vou te vingar. Ô, você teve no... Ah, não, tem dois. Tem dois. Derrubei um. Dois e três, velho. God, velho. Derrubei dois. Ô, Bretel, vou te vingar. Tô em corvo. Vou finalizar. Pode finalizar, pode finalizar. Marca, marca, marca. Tá aqui, ó. Traz o muro. Tem um cara que desceu ali, tá ligado, né, mano? Tem um cara que desceu bem embaixo. Correu pra direita, eu vi, eu vi. Tinha selfie, né? Tô aqui no prédio caçando ele. Tem um cara que desceu. Mara, eu vou... Peguei um. De graça. É isso. Correu pro prédio. Prédio da direita, prédio da direita. É isso, velho. Bora, caralho. Pô, caralho. Compre kit, compre kit. Tem mais um aqui, velho. Compre kit e compre as paradas tudo aí pra mim também, velho. Que eu não vou dar pro cair direito, velho. Não, mas se ele tem que comprar, cara. Véi, tem mais um aqui que o cara fugiu. Vocês pegaram ele ou não? Não. O cara... Ele correu... Comprimante, comprimante. Aqui, ó. Aqui, ó. Deu pra comprar vant, mano. Eu também tô com vant no bolso. Chega aí. Boa, velho. Ô, alguém... Ah, bom. Já... Já peguei munição aqui, velho. Saudade de minigas. Geral aqui, ó. Geral aqui, ó. Não, na real. É um cara e o outro na garupa. Ô, comprado escudo aí, velho. Gol de lente, velho. Comprado escudo aí, velho. Não. Comprei, comprei. Ô, velho. Não tenho nada, velho. Manda pra mim, velho. Os caras tão ruxando aqui, ó. Comprei dois em mim. Vantei, vantei. Olha lá. Nice, nice. Colei, 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 colei. É esses aí. É esses aí. São dois. Vão tá aqui na frente, ó. Eu não sei se os outros caras ali são do esquadrão deles, velho. Eles tão na loja aqui, ó. Tem dois esquadrões aqui, velho. Derrubei um. Derrubei um. Tô perdendo de munição, velho. Caralho, velho. Tá aqui na minha frente. Resol, o cara tinha self-hash. Aqui na minha frente, ó. Derrubei um. Tô usando o self. Matei. Tô zen. Tem, tem sniper, sniper, sniper lá na casa, caralho. Tô tomando munição. Pelo escudo, pelo escudo, pelo escudo. Tô recuando, tô recuando. Mano, vocês mataram os caras aqui. Eu ouvi um barulho de ressano, velho. Não tenho certeza se ressoou, não. Eu acho que tem mais, velho. Eu acho que tem mais. Será que tem mais um delega aqui? Tentar que ele é de precisão aqui. Aqui, ó. Ô, Xande, pega o vant aqui. Você é louco, papai? Eu vou comprar mais um vant também, velho. Eu vou comprar mais um vant aqui, ó. Chega aí, chega aí. Superstore aqui, ó. Vamos pegar os caras. Vamos descer aqui a safe. A gente pega os caras no final do Superstore. Bora mobila, bora mobila, bora mobila. Bora vim. Caralho, meu. Minha cabeça no teu cu, velho. Vai tocar nós, velho. Isso aí, velho. Vantei, vantei. Bora vim. 2-0 comandar alvos. Ó os dois ali, ó. Já tem visão? Capitão, mando. Tô vendo. Quantas configs você quiser. Dei dano. Cara, vamos passar na frente aqui, ó. Vai passar o outro aqui. Vai passar o outro, vai passar o outro. Vai. Inimigo, ali. Ah, passou. Deu bem de meio. Finalizei um. Tem um atrás da pedra, atrás da pedra. Tem um atrás dessa pedra aqui, marcar a sua amarela. Correu. Correu, correu miadão, mano. Correu muito miado, mano. Ah, tô com uma... Vamos levantar, vamos levantar. Ah, só. Tá os dois ali, né? Vai correr, não. Vai correr, não. Ó o amigo dele. Ó o amigo dele. Já tá ruim. Já tá ruim. Amigo dele tá ruim, não tá? Tá correndo aí, ó. Tá. Só vai, deixa eu escapar, não. Ele tá de goxa, esse safado. Tá. Correu full, mano. Certeza. Tá aqui, tá aqui. Tá aqui. Foi de base. Nossa, que bala. Carrinho aqui na frente, ó. Eu quero de carro, eu quero de carro. Cadê? Tô vendo, vamos, vamos, vamos. Parou, parou. Que isso? Ele tá louco, ele tá louco. Os pezinhos do cara aqui no chão. Que caralho, irmão. Pegou a coroa, ele tá louco. Não, ele tá louco. Nossa senhora. Pega esse cara, será que dá? Ele não morre, mano. Caiu? Tá muito ruim, ele. Tá muito ruim. Marca a coroa, marca a coroa. Ó, tá correndo. Caralho. Não precisa nem contar pra esse cara. Mano, ele tá muito ruim, tipo, muito demais. Foi, foi de base. Vamos lá, vem hack. É hack, mano. O cara gritando. É hack, mano. Eu rasguei ele de um jeito, porque ele ficou muito puto, velho. Nossa, cara. Climor, 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 Climor. Lega esse Climor, velho. Cara, que susto, velho. Que susto, velho. Cê é louco, mano. Quase que eu tomei Climorzada, velho. Cê é louco, padronço. Ih, caralho, mano. Vou soltar o Vant. Direita que tem. Opa, vamos ali na casinha. Será que esse cara tá em cima? Cê dá conta, Cor? Não, tá embaixo, tá embaixo com nós. Esse cara tá embaixo aí. Tá não, pô. Tá sim. Aqui foi. Nossa, o cara deu um dropshot exatamente ao mesmo tempo que eu, velho. Vou subir aqui desse lado do prédio, velho. Pode subir. Eu tô vendo se ele vai pular, mano. Desses metros. Batei. Ih, hi. Foi de base. Boa. Eu dei, eu dei tem um cara aqui. Eu não sei se ele tava sozinho, velho. Ó, vou andar de novo. Ele tava no carro aqui, ó. Eita, porra. Aqui, ó. Aqui, ó. No amarelo, no amarelo. Tô colando aqui, tô colando aqui. Deu bem, deu bem, deu bem. Ah, tem um perto do muro. Nossa, eu tomei. Mas eu tenho o self. Ó, eu tomei. Toma no onde? Eu tenho o self. Eu também dei um na marca aqui, ó. Aí mesmo. Finalmente. Foi, foi, foi. Nossa, tem um cara em cima do prédio. Deu bem em cima do prédio? Foi, foi. Finalizei o do prédio. Eu dei tem um aqui, ó. Não, eu não sei se ele morreu. Acho que ele não morreu. Não, morreu sim. O cara que você matou, o Corvo, ele matou lá no loot dele, velho. Olha o cara, olha o cara. Olha o cara, o Corvo, olha o cara. Bora, bora, bora. Pera, qual cara? Lá na... O cara que é... Lá onde tu te matava, velho. Caralho, foi isso aí que eu matei na pila, velho? Caralho, mano. Pô, tem até clipe disso, eu acho, o Coutinho. Caralho, mano. Foi isso aí que deu uma pilada na cara, velho. Nossa. Mas eu tô tentando ver ele, velho. Back to back, velho. E aí, Kinozão. Suave, men. Pera, aonde que vocês tão falando? O cara que tu matou na frente, tá isso? Ah, ele voltou lá? Ué, então é moelo, guys. Voltou, voltou, velho. Não tô vendo esse carro de jeito nenhum. Ó um PQD aqui. O Coutinho chega na área, hein, parceiro? Caiu aqui em cima, né? Nossa, tá muito ruim, velho. Muito ruim. Foi? Tá bem. Pô. Nossa, eu rasguei ele de um jeito, velho. Coitado, mano. Esse aí ficou triste. Servidores como estão hoje? Como estão os servidores hoje? Mano, eu não sei. Uai, essa sala aqui tá até de boa. Gente. Não que o server seja bom, né? Já acostumamos com a merda, então... Cara, podia ter uma lojinha aqui pra gente soltar um vant assim, hein? Tomeu a caçada. Eu fui pegar a caçada, mas a caçada simplesmente morreu. Bora na outra da frente aqui, ó. Fica... Ô, fica esperto com o Zé Predin, velho. Porque se os caras pegarem a gente daqui de cima... Nossa, é verdade, velho. Aí fodeu. Quer ir na caça ali? Bora, bora na caça. Alguém precisa disso? Acho que é bom pegar um carro pra rotacionar pra safe, velho. Pra poder cair a sua. Tem um carro aqui na frente, aqui, mano. Aqui, tem cara aqui, tem cara aqui, velho. Aonde? Eu tenho esquema de troféu, velho. Vou mudar direito aí? A caça droppou o loot, velho. A caça droppou o loot. Ô, Xande, pega ela, Xande, pega ela, Xande. Profel, assustei lá, velho. Pega um profel. Bora, 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 bora. Na frente aqui, ó. Ó, pega aqui, pega ali, meu. Escarva. Peguei, peguei, meu. Calma aí. Vocês querem que eu pego o carro ou não? Não, acho que não... Eu acho que não compensa, velho. Não, velho. Tô beleza, velho. Corvo, pera aí, pera aí, Corvo. Corvo, 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 pera aí. Você vai de... Peguei. Opa, cara vindo de carro. O cara vindo de carro. Acabei de ver um aqui na minha frente. Ah, mata ele de pila. Eu tô... Ô, caralho, dei a volta aqui pra pegar o cara. Eu não tô vendo ele pra tirar a pila, mano. Não, não, tá safe. Tinha mais gente aqui na frente, velho. Ah, vem com o destruído. Acabou, perda pra ele, velho. Com a coroinha, velho. Aqui, ó. Ela tá no meio, velho. Ela tá em cima do prédio. Eu tô indo por aqui. Esse aí tem em cima. Esse aí deve estar no quartinho. Esse aí é perigoso. Por que tá me virando aqui? Que susto. Tem um hospital ali também. Tem uma galera. Vamos pegar esse cara e já rushar pro hospital. Você vai subir aí, Legas? Pô. Eu tô indo no hospital, então. Tem uns caras em cima da montanha, ó. Eles vão ter que começar a descer, velho. Vamos ver se eu consigo pegar algum. Caralho. Tomei tiro aqui do hospital, ó. De cima. Não sei de onde que veio. Tem dois aqui, velho. Eu vi dois. Aonde? Dois aí em cima? Foi todo mundo, foi todo mundo. Boa, boa. Caralho, das zonas como, velho? Cavalo. É, dosada, papai. Aqui, ó. Amarelo tem. Amarelo tem um esquadrão. Eles estão tomando da onde? Nossa, eu tomei pra caralho desses caras, velho. Pera que eu não tenho visão boa dele, velho. Desce daí, desce daí. Esse lugar aí tá ruim demais. Vamos pegar os caras do amarelo aqui, ó. Pegar os caras do amarelo. Olha aí, eu vou tentar dar um cover pra vocês. Pode que eu não tenho visão dos caras, velho. Eu não enxergo. Dá cover, dá cover, dá cover. Os caras lá de cima estão atirando neles, velho. Os caras lá de cima estão atirando neles. Amarelo aqui tem um esquadrão. Tem três esquadras só, velho. O que é isso? Aqui tem um esquadrão, ó. Tem lá em cima, velho. Tem só três esquadras, velho. Chega aí, chega aí. Ô, Legacy. Amarelo aqui, ó. Amarelo aqui tem, ó. Eu fico esperto. Tem amarelo? Tem, tem amarelo. Tem dois esquadras. Um tá ali e o outro tá na direita, tá ligado? Ah, é? Não, então eu tô viajando. Tem dois esquadras. Tem três esquadras só. Não, não sei, então. É, ó. Lá, lá, ó lá. Deu bem, deu bem. Foi de base. Boa, 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 boa. Tem mais um? Tem mais um. Dei dano. Aqui, aqui, ó. Aqui no prédio, no prédio. No topo do outro prédio aqui, ó. Amarelo, do amarelo. Tomou do amarelo. Calma aí, calma aí, calma aí. Tá safe, a zona vai fechar aqui. Eu tô safe, eu tô safe. Nossa, mano, eu não tenho blindagem mais não, velho. Acabou. Calma aí, segura, segura. Segura a manição, vamos na cara. Tomei, tomei. Mano, eu tô muito cercado. Tipo, muito, tá ligado? Eu consigo, velho. Oi, você tem alguma? Eu tenho nada, tá ligado? Tenho nada aqui. Valeu. Tô marcando os caras aqui, tô marcando os caras aqui. Relaxa, viu? Ó, tá com isso agora. Derrubei um. Os caras vão ter que pular, mano. Eu pego eles, velho. Tem um caído ali, tem um caído ali. Tô embaixo de você, moleque. Tô embaixo de você. Quando eles pular, me avisa. Beleza, beleza, mano. Eu tô... Derrubei mais um. Tomei que macho. Nice. Boa forma. Lá em cima tem outro. Derrubei mais um. Tô mocado, tô mocado. Foda-se. Tem escudo aí? A gente tá aqui em escudo. O cara... O primeiro que eu derrubei levantou, velho. Ele tá aqui, ó. O cara vai ter que pular, mano. Relaxa. Bom. Nossa, se eu tivesse sniper, eu tinha derrubado muito. Lá em cima ainda tem. Lá em cima ainda tem. Nossa, caralho. Nem fui vendo. Calma, vou te ressar, vou te ressar. Lá em cima ainda tem. Eu tô aqui, sim. Sim, sim, sim. Pula de braquedas. Pula, 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 pula. Pula, 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 pula. Deu, 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 deu. Ele tá embaixo, ele tá embaixo agora. Ó. Dá um dano aí, dá um dano aí. Ai, mais um embaixo, velho. Calma aí. Bem ali, bem ali. Tô sem escudo, tô sem escudo. Marquei, marquei ali. Marquei no botão, caralho. Em cima, em cima, em cima agora. Tem os caras em cima, esses caras em cima. Eu vou ter que pular, eles estão fodidos. Deu bem, dei bem. Pô, tomou. Ele tá de selfie, tá de selfie. Derrubou, velho. Tá de selfie, vai lá, pula. 3x1, é esse cara, velho. Matei. É isso, velho. Boa! Caralho! Que isso, mano. Nossa, cara, 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 velho. Partidona. Que partida linda, velho. Essa foi foda. Você é louco, velho. Zé Prezinho se fodeu, velho. GG. Que GG. Eu fico puto, velho. Eu derrubo os caras. Os caras tudo de self-hash, mano. Que isso, velho. Derrubei três caras ali. Os caras tudo de self-hash. Aí é foda, velho. Caralho, todo mundo é violento lá no Salvador, velho. O profeta, velho. Que isso, Zemiro. É nóis. Tamo junto, velho. Equilibrado o time, galera. Nossa, vocês mandaram hidratação infinita. Mano, essa partida deu tudo bom pra nós, né, velho. Porra, mano. Nossa, mano. Eu não tinha dito pra rever ninguém, mano. Liquidação, tá ligado? Nossa, essa da liquidação foi foda, velho. Nossa, mano. Essa foi muito aleatória, velho. Muito aleatória, velho. Zé Luque, GG, rapaziada. E aí, vacilo. G, G, G. Salve aí, Tulan. Salve, torrão. Oi. Corpo. Oi. Ô, Corpo. Oi. Ô, cara, eu tô assistindo aqui tua live, mano. Você jogou pra caramba, mano. Que isso, velho. Caraca, cara, eu só queria falar com você. Salve, Stingo. Salve, piloto. Salve, mano. Piloto Bus 70.